O exercício físico é muito importante. O exercício físico apropriado, a gente consegue melhorar o retorno linfático, estimular a anti inflamação e melhorar os sintomas e tonificar o músculo. Por que tonificar o músculo? Porque à medida que essa gordura vai aumentando, o músculo também diminui. Então é muito importante a gente tonificar o músculo. A questão é que muitos exercícios estimulam a inflamação mais do que estimulam a anti inflamação. Por isso não é qualquer exercício que vai funcionar para uma paciente com lipedema. Toda estratégia de abordagem de exercício físico tem que visar a anti inflamação. E para todas as pacientes que estão buscando o tratamento conservador, elas sempre vão ter que considerar em algum momento a possibilidade de fazer o tratamento invasivo, que é o tratamento cirúrgico. Isso tem que ser dosado. O momento da decisão do tratamento cirúrgico deve ser quando o paciente está no seu melhor momento inflamatório, ou seja, está com pouca inflamação. Uma paciente que está com bastante inflamação, primeiro, se ela fizer o tratamento cirúrgico, ela vai piorar essa inflamação. Segundo, que se ela entender que o tratamento é curativo e é o único tratamento disponível, ela vai acabar fazendo no desespero. Então, o correto é fazer o tratamento conservador, atingir o seu melhor estado emocional inflamatório e aí sim considerar a possibilidade do tratamento cirúrgico. Muitas vezes você atinge uma estabilidade sem a necessidade do tratamento cirúrgico. E por outro lado, como o tratamento cirúrgico não é curativo, essas pacientes que fizeram pensando que iria resolver drasticamente curar a doença e não fazem o tratamento conservador depois, poucos anos depois elas já estão de volta com todo aquele ciclo inflamatório do lipedema que retornou. E aí, essas pacientes que entendem que a cirurgia é o único tratamento, elas vão acabar buscando uma nova cirurgia e na verdade elas precisam sim ter o conhecimento, o autoconhecimento do seu corpo para conseguir domar essa doença.